Bom dia a todos. Na manhã desta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff se reúne aqui no Palácio do Planalto com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Thomas Trauma. Às três horas da tarde, o encontro é com o ministro da Fazenda, Guido Mântega. E às sete e meia da noite, a presidenta janta com jornalistas correspondentes estrangeiros no Palácio da Alvorada. No início da tarde de hoje, aqui no Palácio do Planalto, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, abre o seminário chamado Turismo e Hospitalidade. No evento, vai ser apresentado o Compromisso Nacional de Aperfiçoamento das Condições de Trabalho durante a Copa do Mundo. Entre esses compromissos, fazem parte assegurar os direitos fundamentais dos trabalhadores, promover a segurança e também a saúde no trabalho e também oferecer cursos de capacitação. Além de combater o trabalho forçado e infantil, o tráfico de pessoas e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Daniela Almeida, direto do Planalto.